E depois eu mostro pra polícia É o seguinte Aqui a gente tem uma falco Essa falco vai passar no radar Que tem lá na frente Deixa eu pôr um zoom aqui Tem uma luz piscando lá na frente Amarela, vocês estão vendo Aquela luz é um radar Que não pode passar A mais de 30 km por hora E juntamente com essa falco A gente tem essa twister E a gente vai passar Mais de 100 km por hora naquele radar Detalhe Detalhe que a placa Tá totalmente vedada Tem uma fitinha básica E é só isso Que a gente tem a dizer São 3 loucos de Guaratinguetá Aqui em Lorena Que vai passar mais de 100 km por hora No radar, ok? Já já a gente fala O segundo vídeo